Rádio Mania Especial Me dei a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou, hein? Não vou ficar mais com você Cantei! Nem que podia acreditar Te ver de fato, ó Meus olhos podem ver Não vai acontecer E tanto é ilusão Descido na minha cor Vamos viajar É ver o sol brilhar É ver o sol brilhar É ver o sol brilhar Eu faço de tudo pra Que prefere a calmaria Dessa solidão Mas o brilho dos seus olhos É ver o sol brilhar É ver o sol brilhar O sol nasceu Sente medo, tá sincero Por favor, não concluído Deixa eu te mostrar 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 Deixa eu te習inar Deixa eu te mostrar Hier Não vai